Bom dia, pessoal! Tudo bem? Acabei de gravar um videozinho mostrando como a gente embala essas peças em louça pra chegar aí na sua residência, tá bom? Porque eu sei, a gente tá aqui no Paraná, você tá comprando, às vezes você é do Amazonas, Pará, né? Então, você fica se perguntando, será que vai chegar inteiro? Sim, a gente capricha na embalagem, vai chegar tudo perfeitinho pra você. Então, se você tem vontade de ter essas belezuras, tem medo de não chegar inteiro, olha esse vídeo que você vai perder esse medo, beleza? Se você gostou dos produtinhos e quer garantir, aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu deixei um link que é pra você chamar a gente direto pelo WhatsApp ou comprar pelo site, beleza? Qualquer dúvida, tô aqui esperando vocês. Um beijo e até o próximo vídeo! Posso? Então, você que é de longe, às vezes fica se perguntando, será que vai chegar bem embalado? Eu tô embalando aqui, eu não, o Igor tá embalando os pratos e eu quero mostrar pra vocês como a gente embala com bastante bolha pra chegar tudo bem protegido aí na sua casa, independente de onde você seja. Ó, bastante bolha. Aquele canto de bolha tem que ir no chão. Ele vai, passa, passa, passa. Depois você tem até uma distração aí na sua casa, que é estourar todas essas bolinhas, né? E aí ainda vai mais bolha. Taca ali bolha nos pratinhos. Você nem consegue ver mais o que que tem aqui dentro, tá? Tanta bolha que a gente coloca. Mais bolha. Depois ele vem pra caixa, ó. A nossa caixa, pra quem nunca comprou, você recebe uma caixa assim com a logo da parada da panela. E do outro lado, aqui dentro há muito amor. Porque sim, a gente faz tudo com muito amor pra chegar aí na sua casa, né? Depois a gente coloca aqui o restante dos produtos e ainda, se precisar, coloca mais bolha nas laterais pra não ficar dançando os produtos, tá? Então pode comprar sua louça sem medo, porque chega aí inteirinha.